Agora é hora, né? De acionar a Tati Simon, que está nas ruas de Três Lagoas e tem a informação... Abre a janela aqui, eu quero ver... Ô, diretor, cadê a Tati Simon? Onde está a... Ah lá, apareceu a... Opa, voltou! Combinou, mas voltou. Tati Simon, cadê você, menina? Ah, Israel, você me mata do coração, estragou a minha surpresa. Eu estou aqui no galpão da NOB, saindo de dentro da casa do papai e da mamãe Noel. Poxa, a gente combina, combina, combina e você queima a largada, Israel. Mas vamos lá. Aqui, no galpão do estacionamento do pátio da NOB, onde está sendo construída a cidade do Natal pela primeira vez na história de festividades de fim de ano, de Três Lagoas, a gente vai ter esse ano um Natal diferente, mais bonito, mais iluminado, mais colorido, porque nós vamos ganhar isso aqui, ó, a cidade do Natal. Eu saí de dentro dessa primeira casinha aqui, porque ali vai ser a casa do papai e da mamãe Noel. Mas eu vou pedir até para o meu cinegra, o senhor Rosildo Moura, mostrar que nós temos outras casas ao fundo, porque não será somente a casa do papai e da mamãe Noel. Por aqui vai ter a casa do Grinch, a casa da Branca de Neve dos Sete Anões e também ursos, renas, também os papais noéis espalhados por aqui, todos os itens que nos remetem a uma cidade de Natal. É a primeira vez que Três Lagoas ganha um fim de ano, assim, diferente, né? Com um espaço dedicado somente a isso, aqui no galpão da NOB. Ô Israel, a cidade do Natal, ela é desenvolvida pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, de Educação e Cultura, a SEMEC. E essa obra aqui, a gente está vendo, ainda está em fase de obra, ainda não está finalizado. A previsão é que ela se conclua até o final dessa semana, ou seja, até o final do dia de amanhã. Mas quando que essas luzes vão acender, que o Papai Noel vai tocar o sininho e vai estar por aqui recepcionando a criançada, os turistas, os Três Lagoenses? Bom, isso a gente ainda não sabe, né? A própria Prefeitura de Três Lagoas nos informou por meio de nota que isso vai ficar para um segundo momento, né? O cronograma, a inauguração, o início das festividades por aqui vão ser anunciados somente a partir da semana que vem. Mas a previsão é que até amanhã a obra se conclua e a gente já possa ver isso aqui tudo mais ajeitadinho, tudo no lugar, tudo mais bonito. E na semana que vem, né? Conforme a previsão aí mais otimista, a gente já possa ver as luzes acesas e tudo aqui funcionando em pleno vapor, no ritmo de Natal, Israel. Ei, dona Tati Simo, viu? Eu vou te falar, fazer um programa ao vivo é difícil, viu? É um bilhão de gente falando, é um trilhão de gente mandando, mas enfim, que bom que Três Lagoas vai ter essa cidade do Natal, viu, Tati? Que bonito que está ficando. Inclusive, eu estou vendo a árvore de Natal, já tem o carrinho do Papai Noel, ali é o trenó do Papai Noel. Muito bacana mesmo, viu? Tati Simo, direto das ruas de Três Lagoas, Obrigado aí pela sua participação, tá? E uma ótima tarde de trabalho para você.